Daí galera do Brasil, salve headbangers e metal grãos de todo o Brasil Eu sou o João, o focalista da banda The Walkers Estou aqui para convidar todos vocês para rolar o Jovem Rock Festival online Na rádio Jovem Rock FM no Youtube, dia 17 de fevereiro Vai ter vários estilos do rock Se inscreve na rádio Jovem Rock FM no Youtube Ative o sininho e vocês vão estar ligadão ali Porque para o dia 17 vai rolar esse evento de bandas online Vários clipes, várias músicas e várias atrações e várias bandas Cantando e fazendo um som legal para todos vocês Eu agradeço de coração